Música 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 Amém. 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 Parlez-nous ce soir. Parlez-nous Jésus. Nous sommes à toi. Nous préparons les rites où ils brbitent ensemble. Parlez-nous ce soir, oh Dieu. A CIDADE NO BRASIL 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 E nesse momento eu me sinto viva, porque eu tenho medo de me fortificar, Senhor, eu tenho medo de me fazer graça, Senhor, não é a nós, não é a nós, Senhor, mas apenas nos seus dons de glória, a teu nome, Senhor, seul, dons de glória, fortifique-nos e peiei também o povo que é venha em tua presente. E nesse momento eu me sinto viva, porque eu tenho medo de me fazer graça, Senhor, eu tenho medo de me fazer graça, 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 eu tenho medo quem vai for todo a vida a a-t-in amor quem se conhece Jesus Cristo a-t-in amor quem se conhece Jesus Cristo bom um seu coração se conhece Jesus Cristo comendo a vida quem se conhece Jesus porque essa lugar Que o Senhor pode você vir para se grágar nessas limitesimas O Senhor pode vocêば a limizenia para cima Que o Senhor é sem fizessemos O Senhor o Senhor tv nos GEIL Que o Senhor te me abençoej Que Ele nos seignee seja o respeito Que o Senhor te apontaria para cima porque é ele todo em todos sem ele nós não podemos nem fazer o que nós temos todos nós temos de ele é que todos nós temos de fazer é ele que ele tem porque ele tem de Deus porque ele tem de Deus todos nós temos de Deus todos nós temos de Deus porque nós temos de Deus todos nós temos de Deus todos nós temos de Deus que ele nos deu a dado a grace que ele nos deu a dado a grace que ele nos deu a dado a descoce que ele nos deu a rempli nós contamos sobre ele todos nós temos de Deus que eu sempre disse se você vive até hoje é porque as promessas de Deus não se são ainda mais acolhas em sua vida a vida tia a causa das promessas de Deus or tiếc que ele tem muitas e a dificuldade de ver que é o que nós temos de que temos de que o Senhor A gente não pode passar o que a gente desse lugar a gente. O que você tem o simbame no coro de Deus. Ele não foi o que o mundo teve. Ele marcha nascida sobre os outros. Ele havia morado no urso. Ele teve que morar no urso. Ele era o que a gente teve que criei-n fantô. Também dizia-n gettacta. Fanta, mas não. Também dizia-nace, fantô. Também dizia-nce. Porque um homem natural não pode não marchar sobre os e sem ser noyente. Mas ele, ele está marchando sobre os e. Para entrar, ele tem o poder sobre os seus membros. Ele tem o poder sobre tudo o que ele tem. E quando ele tem ele, ele diz, se você, Senhor, entende que eu marcha. O Senhor lhe disse, vinha. E o Pierre, ele marcha sobre os e. Ele tem o Senhor. Ele tem o poder sobre a morte. E por sua palavra, ele tem o poder sobre o poder sobre os seus membros. Ele tem o poder sobre os seus membros. Amém. 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 A Association de Ternas-Golão. Amém. Amém. E a vir com a terra, ele significa que não é possível, não é possível para você, não é possível, não é possível, não é possível para você, não é possível para você. Outra coisa sobre a vida de Jesus, outra coisa sobre as coisas conformes a essa doctrina, mas isso não é limitado pelo Senhor, de te dar as coisas matérias. Isso não é limitado o Senhor De te dar um filho que você está ali É você que nos escuta lá em torno E você que nos escuta lá em torno Você está no sério Porque nós dizemos Que não preste a prosperidade matéria E não há de modo que Deus agisse Não, mas você não é limitado por isso Ele não é o que Deus é o sistema Ele não quer dizer Se você que nos escutamos sobre a prosperidade E automaticamente Deus é bem Porque nós falamos sobre a prosperidade Ele não é o que Deus é o sistema Ele é o que Deus faz coisas Lá onde os escutamos Ele não entende Ele não é o que Deus é o sistema E eles não entendem O que Deus é o sistema Ele não é o que Ele não é o que Deus é o sistema Eles pensam que eles estão mais elevados que os Ciei. Eles pensam que eles estão mais elevados que os Ciei. Como você diz que no sage está no coração Ele tem o coração à esquerda Eu tenho o coração à esquerda Ele tem o coração a esquerda Eu tenho o coração a esquerda Todos os filhos de Deus Os meus filhos estão lá na minha vida Eles tem o coração à esquerda Para mostrar que todos os homens Desensensos C'est porquê Nós sempre precisamos da graça de Deus Porque Deus é sábado E o Senhor Jesus Cristo O que Ele pode fazer para você Sem o que você pode fazer E para você continuar com a resposta A resposta de multiple Quando você está na sua resposta, você gênais Você está na minha vida, eu não sei o que você pode fazer É isso que David disse Eu disse que ele tinha uma précipição que ele tem uma abandonada Ele disse que ele tinha uma précipição Então ele disse que ele tinha uma banca de Deus Ele disse que ele tinha uma banca de Deus Ele disse que ele tinha uma banca de Deus Ele disse que ele tinha uma banca de Deus Ele disse que ele tinha uma banca de Deus Ele disse que ele tinha uma banca de Deus Ele disse que ele tinha uma banca de Deus Ele disse que ele tinha uma banca de Deus Ele disse que ele tinha uma banca de Deus Ele disse que ele tinha uma banca de Deus Ele disse que ele tinha uma banca de Deus Ele disse que ele tinha uma banca de Deus Ele disse que ele tinha uma banca de Deus Ele disse que ele tinha uma banca de Deus Ele disse que ele tinha uma banca de Deus Ele disse que ele tinha uma banca de Deus Ele disse que ele tinha uma banca de Deus Ele disse que ele tinha uma banca de Deus E o Senhor, você vai fazer tudo bom em seu tempo. E tudo o Senhor faz, é bom. Nós vamos tomar um pequeno momento de falar da vida. Não, falar da vida. E depois, nós vamos fazer o nosso programa. Nós vamos ler o Hebreu, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 15. E depois, nós vamos ler o versículo 15. Desde 25 até a a final. Eu vou ler o Hebreu, capítulo 12. Porque nós vamos falar um pouco pouco, e uma coisa muito importante. Eu te lio no ordem de Jesus. E o versículo 15. Vejo para que nenhum de ti se priva de esa glace Deus propripe de sua glória Ele refuso que nós puxemos que não possuyeram que não possuyeram profitar da Grãs de Deus. De que maneira? Assez que qualquer racismo da virtude pois nós as pessoas que seiam no сопrário, depois de ir mais um pouco da família, que os sintetistas não produzem desfilem e que os sintetistas não produzem desfilem e que os sintetistas não se infectam se não se infectem aqui não somos sóis para que os sintetistas eses são mas que nem não são públicos porque nós temos que nós apenas nos sentissistas Não, não é profano. Não, profano, é a dizer que ele não tem o respeito, senhor Espiritu. Ele não tem a prioridade, não é profano. Não é profano como o Exaú. Não é profano como o Exaú. Quem poderia vender seus droits de nes? Porque os droits de nes são sacrados. Os droits de nes são sacrados. É sacrados. Não pode não jogar com isso. Exaú é profano. Ele não tem a prioridade. Tem que poder vender seus droits de nes? Ele não tem a prioridade. Quem for credente? Quem for credente? Ele não tem a prioridade? Os droits de nes? Você sabe, irmão? Se quiser fazer mais tarde, Voulant obtenir la benediction Ako luga ka na ko zoa di pambori Il fi rejeté Aleka ki na ko boi kama Roi ki la sollicita avec la Ako ko asengaki ya mo Na ko lela Aka son repenti Pwete ko le Kama wana ye Kama son repenti Pwete ko bo go la mo te na lepio ma wana ye Ne pui avoir aucun effet Eko kaki se sa la ka te la kote Le verset 25 Garde vous de refuser d'entendre Ceux qui parlent Kar si cela Pwete na kate na ba o wana Kar Pwete si So qui Ceux qui N'ont pas échappé Kale kaki na ko ki maten Qui refuser d'entendre celui qui Publia les oracles sur la terre Kona ko yaki na ko yo Na mo te na pa ataki Na ko ta tora Kona Kona Mala kona ye 한 Quantos anos nós nos derrubarão, se nós nos derrubarmos de celui que fala de Deus do CIEU? Lui, então, ébranla a terra. E quem agora fez essa promessa? Uma vez mais, eu prendi os rêves. Não só a terra, mas também a terra. Um cara. Esse idioma, mais tem uma vez mais, ele significa que o selecione de coisas ébranlante. Então, ele diz que o selecione de coisas ébranlante. Ele diz que o selecione de coisas ébranlante. Como sendo feita por um tempo Como sendo feita por um tempo Como sendo feita por um tempo Versículo 1 Não, o changement de coisa ébranlável Afin que as coisas inébranláveis subsiste É porque recebemos o Reino Unido Mostrando a nossa reconhecimento En renda a Deus E que o que ele é agradável E que o que ele é dj, Nós permanemos a minha cruz E com medo E que o que ele não quer E que o que ele é Há sua nossa reconhecimento A que ele é abençoe Nós vamos às mostrem A psalma 2 A psalma 2 Sois atentif à la leitura. Psaume chapitre 2. En 10, verset 11. Ça, c'est une prophétie qui va arriver dans la suite des temps. Mais nous l'apprenons aussi par rapport à notre temps ici. Amen. Les verset 11. Savez l'éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Baissez le fils. Baissez le fils. Des peurs qui ne s'irritent. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Nous lisons notre écriture des bases. Deux pierres, chapitre 1. Deux pierres, chapitre 1. Deux pierres, mais vite, deuxième livre de pierres, deuxième lettre. Amen. Le verset 7. A cause de ces lames. Faites tous vos efforts. Acherons à votre foi la vertu. A la vertu, la science. A la tempérance. A la tempérance, la patience. A la patience, la piété. A la tempérance. Mais le Seigneur Jésus Christ peut bénir ces Écritures en l'anglais. Mais le Seigneur Jésus Christ peut bénir ces Écritures par sa grâce. Nós somos da nossa ensinatura Sendo a pierre a sete eus Nós disse que são os eus E a pierre é a fé E quando você tem a fé Você vai manifestar as sete coisas que nós enumeramos E nós estamos chegando à a piéter Nós disse que se você tem essa coisa O Senhor vai te acceder plenamente a seu raio Ele vai te abrir as portas do seu raio Ele vai te abrir as portas do seu raio Quando nós temos a fé Você vai manifestar as oeuvres E as oeuvres São as sete coisas E as sete coisas são capitais E você vai achar E as sinto E a desilogênia E a desilogênia Em abondance Amém Cé porquê que nós preixemos isso Para que você o que você tem E a desilogênia E a desilogênia Em abondação para aceitar o Brasil nós estamos dizendo que a Igualdade a presente nos formos de respeito na forma nós주는-se que a Igualdade A reverência das coisas sagradas Ou das praticas da religião É isso que a gente chama de piedade Mas essa piedade deve ser dentro dos croyantes Essa piedade deve ser manifestada pela fé que você tem A verdade é que a gente chama de piedade A gente chama de piedade É isso que a gente chama de piedade É isso que a gente chama de piedade É isso que a gente chama de piedade Em capítulo 12 Nós temos que ver a gente chama de piedade E refletir de que a gente chama de piedade E refletir de que é o que é o que é a gente chama de piedade Houve um momento E nesse momento Ele gostou um pouco Nós havíamos falado Depois da montagem Mas eles não escutaram Mas eles não escutaram E eles não escutaram Eles não escutaram Eles não escutaram Eles não escutaram Todos esses pessoas Então, eles não escutaram Eles não escutaram E eles não escutaram Nós falamos do povo israelense Nós falamos da geração e rebel porque se você lise o Hebreu capítulo 12 nós falamos de línguas nós falamos de uma montagem uma parte de uma montagem com um tremblement de terra e também de uma outra montagem chamada Sion nós falamos de uma montagem e o povo estava aproximado e Deus havia falado e não havia ouvido a Deus e o Senhor os havia todos tido e ainda mais uma outra montagem a montagem de Sion e a montagem de Sion e dizem первый e dizem Mas não vamos ver como assim. Mas ele fala de Deus e a palavra passa pelo ministério da palavra. Mas não vamos ver como assim. A palavra passa pelo ministério da palavra. Mas não vamos ver como assim. A palavra passa pelo ministério da palavra. A primeira vez, Moisés falou sobre a montagem. A segunda vez, quando o Senhor falou sobre a montagem, o Senhor não falou mais sobre a montagem. O Senhor falou em Moisés, em lei de Deus. O Senhor falou a Maria, Jesus é que é Senhor. Entre os heridos. Sur o propiciência. Sur o propiciência. Aí é que o Senhor é ter na terra. o cielo hoje é o Cristo entrou com os está em que o cielo nos fala é o céu nos fala é o qual é? nossa fécia ébranl a terra é que agora, ele ainda fez uma promessa ele vai ébranl encore a terra não apenas a terra eu acho que você me comprena eu estou certeza que você vai dar o contexto que você seja bem assis em essas coisas porque o ensinamento não pode ser superficial nós esperamos que as mamães como as jovens sœurs que todo mundo nos compreende o ensinamento está com ridículo o ensinamento está com 할�ố e também estava comérimentação e isso tudo de novo e THU E E CHANGES ACHANGE 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 O DOWEN POR O WAN ACHANGE AMEN DORWEN 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 O WAN BIEM DIFLETE O WAN POR EL DE SEMPRE PARSEQU POR DOWEN Eu pensei que não há um tempo para fazer isso, para que isso fosse uma coisa que não iria. Você pode falar que não se está fazendo isso, porque não se está fazendo isso, porque não se está fazendo isso. Vamos explicar agora. Você vai falar agora. O que é que não se está fazendo isso? Na manhã de problemas ou de tremblements, E que não se está fazendo isso, não se está fazendo isso. E não se está fazendo isso. As coisas que foram feitas para um tempo, um tempo, Agora que nós vamos nos falarmos, vamos nos ajudar a nos apresentarmos. Nós vamos nos apresentarmos por coisas que não vão nos apresentarmos. Nós vamos nos apresentarmos. Isso é o que nós vamos nos apresentarmos. Isso é o que nós chamamos de Moís O que nós chamamos de Moís Os sacerdotes Os leviticos Os caras que não falam de Deus Isso são as coisas que não foram dadas ao povo que por um tempo E o que nós falamos que nós falamos que nós falamos que nós falamos Eu te dou um exemplo Para o que você diz isso Para expirar o teu pecado Não é possível, isso é o seu nome Ele precisava pegar um taureau E isso é o que nós falamos com o meu pai Ele precisava pegar um bucho E isso é o que nós falamos com o meu pai O que nós falamos com o meu pai É que nós falamos com o meu pai O meu pai O que nós ouvimos isso Ele vai ouvir isso E o que nós falamos com o meu pai Ele precisava ser expiado Ele precisa ser... Mas hoje Por isso nós Nós utilizamos mais o seu nome Para acúmer a sua cabeça Por quê? É que os três Você não fez o crime Tempo Para acúmer a sua cabeça Como é que eu tenho Todos esses tipos agora Hoje, eles serão reemplazados pelos sangue de Jesus Cristo na terra. Se chama-se o que se chama-se o que épanoloso. Se chama-se o que épanoloso, épanoloso. Se chama-se o que épanoloso. Se chama-se o que épanoloso. Se chama-se o que épanoloso, épanoloso. Ele estava lá. Ele falou, então ele fez a explicação do povo. Ele disse que ele era o que épanoloso. Ele pode morrer. Seu filho prendra a place. Seu filho também mora. Ele pode morrer. O que épanoloso, épanoloso, não épanoloso permanente. Se chama-se o que épanoloso, épanoloso, épanoloso. Ele também pode morrer. Que Jesus é venu. Se chama-se o que épanoloso. Ele foi veni como um supr Θé do sinal. Eu aqui, ele também pode morrer. Ele disse que nos homens não fizeram, não épanoloso. Mas mesmo que o Senhor Cristo, dos tempos, de esta época, eram eles não fizeram de uma coisa. Eles eram de uma coisa que era impossível. Que Jesus que dizia o que épanoloso é a vida. Agora Jesus Cristo, nos velheta da sua vida. Quando quando a uma casa não vai sair, ele vai ser perpétambiado. Então a gente vai ficar com a fita, igual a fita. A gente vai não poder reemplazá-la como um outro que só que a님. Agora Jesus Cristo Ele vai virar como um homem. Agora ele vai ter uma casa e o senhor. Agora você diz isso, quando nós vamos ter as coisas, nós nos deu aqui, a gente nos deu a gente que não pode virar. A percepção de mindset em relação à terra. Agora que nós nos avertimos. Nós temos reju um robo imenso. Nós temos que mostrar a nossa reconhecimento. Essa é a introdução. Nós temos que sermos na vida. Nós temos que sermos na vida. Nós temos que entender por que eu preciso sermos em Deus. Nós temos que sermos na vida. Por que você vai saber? Você tem que sermos na vida. Você tem que sermos na vida. Nós temos que sermos na vida. Nós temos rejuímos um robo imenso. Nós temos que sermos na vida. Mostramos a Deus nosso reconhecimento Se reconhecer a causa que ele não pertence a sua Pai En lhe renda inculcente A pessoa que é o sangue Que lhe é agradável O que ele já lhe perdeu malade O que ele já lhe perdeu malade A vida O que ele já lhe perdeu malade Com avertissement Com o microfone Com o que ele já lhe perdeu malade Se revelir Se tu ne fais pas ou tu ne rends pas adieu un culte agréable Se tu ne manifesto pas la piété Se tu ne manifesto pas la piété En lhe renda inculcente Tu foules au pied la classe de Dieu Tu considères les choses Tu penses que tu avais fait comme quelque chose de vil De sens important O que ele já lhe perdeu malade O que ele já lhe perdeu malade O que ele já lhe perdeu malade É o que ele já lhe perdeu malade O que ele já lhe perdeu malade Amém! As escrituras, frere! Você faz algo, mas não dá uma escritura! Não refusas a escritura! Porquê? Você me diz que eu trouxe graças aos olhos de l'Eterno! Isso também é a marca da piedade! Quando eu morrido, eu morrido com a tablete da lei, eu morrido com a tablete da lei, eu morrido com a tablete da lei, e o livro de Deus, e a escrita, e a escrita de Deus, e a escrita de Deus, para continuar a respeitando a respeitá-la, e o nosso pai, Amém! Esse é o Senhor Jesus! Até agora! Até agora! Até agora! Até agora! Até agora! Quando a ouvir a escritura, a gente vai fazer alguma coisa! É isso! Humilie-te! Amém! Porque a cultura, é a cultura de Deus, não a cultura de um homem. É isso que você tem que fazer. Você não tem que fazer. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Você não tem que fazer. Enquanto na crema eles nos sangue eles no cara da minha intenção Ele é pro popular Ele é profano Ele era esse rapatório Para quem você pensa Essa é uma família é sacré na família da Braga. Se você não é se você não é o primeiro-né da família. Não vamos ter a deixado a deixado de pé. A deixado de pé vem ao primeiro-né. Não importa o equipe. Então é sacré. Mas é só o primeiro-né que lhe grite. Parmi todos os filhos que pein. Não, não. Eu sou parmi todos os filhos que pein. É só o primeiro-né que lhe grite. Não, não. Ele é o primeiro-né da Création. Porque eu não digo que eu sou a gratinante a vontade. Deus lhe ren placar que ele lhe rense. Ele lhe rense. L'autoridade. Ele lhe rense. Ele lhe rense. mas não é que é que Jesus fica Jesus Eu não vou dizer que Jesus é Deus Ele é Jesus Ele é Deus Ele não é Deus Ele é Deus Ele não é Deus Ele não é Deus Quando você trouxe as pessoas que fazem esses debates Comprei-se que eles têm uma pequena conhecimento Eles têm uma pequena conhecimento Eles têm uma pequena conhecimento Deus é Deus, amém Ele é o Filho de Deus 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 E o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus! A gente chama Jesus de Pesquivão Se chama Jesus de Pesquivão Isso é com relação à seu heritagem vocês vão apresentar o seu filho ou seu filho filho não sabe ele vai heritar seu pai ele vai averem ser capaz de fazer o seu filho Se lhe quer fazer o seu juiz é chamada no filho porque ele morreu ela tinha sido fechada É que Jesus Cristo é o último Adam Porque todos nós nos sentimos no crê Como que essa nossa palavra Adapta emCF Você tem o nome do seu espírito Mas Jesus Cristo é o último Adam É que você apaga o último Adam Nós não estamos sem ver Amigo que é o nome do seu espírito Amigo o nome do seu espelho Nós não temos o nome do seu espírito Quando diz que Jesus é o Espírito Então é a quem vamos deixar o heritagem para que todos nós nos heritias E o que nós somos heritias E nós somos heritias E o capítulo 1 O versículo 1 Jusquo versículo 2 E nós somos heritias Meu Deus 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 Nós falamos por seus filhos Ele que estabelece o heritinho de tudo Ele que estabelece o seu corpo Para os quais ele também criou o mundo Quando falamos do edifico Quando falamos do edifico Para o heritinho Para Adão Nós perdemos o heritinho Por Jesus Cristo Nós os encontramos Ele é previsto Ele é mesmo que Jesus Ele é também o Deus Ele é verdadeira a vida eterna Então, os apóstolos Eles sabiam que Jesus era o verdadeiro Ele sabia que Jesus era o verdadeiro Ele sabia que Jesus era o verdadeiro Ele era o verdadeiro Ele pediu que Deus seja o Pai Ele é o Senhor Jesus Cristo Nós temos que estimular 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 Quando ele teve um filho Eu no irmão, ele tem um filho, ele tem uma mulher, seus filhos mornau porque ele era méxico, ele tem que eu estou com ela, ele tem que eu vou fazer meu filho, ele tem o filho, ele tem um filho que eu vou para o meu filho, ele tem que eu fornei o filho, ele tem um filho de Jesus, ele tem que eu morar, ele tem que eu morar com ele, o Senhor me fraqueceu agora que ele está aqui, ele tem o que está acontecendo que ele é mais né o que o que aconteceu? Vamos lá, vamos lá. Se disse tudo o diabo era indulta por minha pessoa Depois ele escreveu o próprio Deus P distribu meu irmão particularmente O Senhor Jesus não quer dizer que os apóstolos devem viver. O Senhor Jesus não quer dizer que os apóstolos devem viver. O Senhor Jesus não quer dizer que os apóstolos devem viver. é que Jesus Cristo se lembra de te abençoe mesmo que em se transforme no capítulo 9 quem você falou isso não? a diz assim o versículo 5 eu disse o nome de Jesus eu disse a minha vida em Cristo eu disse o meu apóstol eu disse o meu apóstolo a minha consciência Eu vou fazer a grande tristeza E eu vou fazer a grande tristeza Porque eu quero ser o Anathema E separar de Cristo Para meus filhos Mes parents . . . . . . . . Quem são Israelites? A quem é a Adoption? A quem é a Adoption? Há muitos ensinamentos na Bíblia. Amém? A Adoption? E a glória? E a aliança? A lei? E a glória? E a glória? E a glória? E a glória? E quem é a Adoption? E o que? E a glória? Amém?! E a glória? Quem é a adoptionado na Bíblia? 1. A primeira definição. 2. A primeira definição. Deus vem eternamente. Não, não, não. Não, não. Esse Cristo, não vai definir quem é Cristo lá. Quem é nascido na chair. Um, Deus. Quem é nascido na chair? O Cristo. Quem é no-dessus de todas as coisas. Quem é no-dessus de todas as coisas. Hein? o que você disse que não conhece Deus abençoe eternamente Deus abençoe a papo e a ser paus o que cristense é Deus Deus abençoe a abençoe que Cristo é 1,2,3 mas quando ele avisa grande confiança o que Deus abençoe para a cháver então ele vai falar de Deus agora ele vai falar de Deus a gente não tem nada no Senhor Jesus Cristo como você perguntou aqui você vai separar pelo que Deus é o Senhor que se houver Deus lá você vai separar por isso que a gente por isso que não se conhece agora o que vamos fazer? nós vamos fazer um o Senhor que não tem piété a piété é a a que faz Deus com a fez na vida do cerei a que faz-se e que faz-se a que faz-se a que faz-se a que faz-se a que faz-se que faz-se a que faz-se é assim o Senhor Jesus Cristo e eu que a gente não vai ligar que você não vai ligar e ele o Senhor Jesus Cristo é que a gente não vai ligar teve que para ver sua mãe que todos os mais os Fabianos os mais velhos e negro ele foi o meu filho de dinos e abenço ele foi no saco ele foi no saco o Tiyave meu irmão no saco é um bom 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 Jacobe lhe sabe muito bem que ele tem um Bozán na boca de Deus Ele tem que beijar e a machucar muito ele tem que beijar e não pode ser atacado ele tem que ver ele tem que ser que ele tem que ser ele tem que ser encontrado ele tem que iram nos invas Mas nós dizemos de não ser como a Zãú De considerar os droits de nós Mas a ter droits de nós O que faz que nós somos os primeiros O que faz que nós somos os primeiros É a palavra que nós temos A palavra que nós temos em Jesus A palavra que nós temos em Jesus Se você nega essa palavra Você vai pleurar lá-bas Mas por que o Senhor fala Há de pleura e de graça-ma dentro Porque há graça-ma dentro das pleuras É por isso que nós negamos A palavra que nós temos em Jesus Quando nós somos em Cristo Nós temos os droits de nós A palavra que nós temos em Jesus Não, não é, não é, não é, não é Mas aqui nós falamos sobre os detalhes Primeiramente O culto O sang É sagrado Ò É Que o sang E o sang Porque C'est Deus Que nos a des livrad É Na Que Na Que E Que 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 o que foi que ele disse, ele disse a Israel ele disse a Moisés, ele disse a Farahão ele disse a Israel para que ele possa césar um culto vai para o Senhor para o Senhor o Senhor e o Senhor o Senhor para o Senhor o Senhor e o Senhor é o Senhor para o Senhor O Senhor, 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 é que não pode negar o Senhor. Não podemos negar o Senhor. Eu falo antes do Senhor. Agora você deve ter o Senhor. São reuniões que você deve sempre assistiu. Isso é uma forma para te mostrar a sua confiança no lugar de Deus. Você precisa de você que você pode fazer isso Mas osso que você não vai fazer isso E você deve respeitar todas as etapas que acontecem na cultura Mas o Senhor ele respondeu Que a minha composição é que eu sou eu Como um salo, o nome O nome Os ofrandes Eu falo Porque são pessoas que eu não ligo lá Você pode ter feito a memória para Deus Quando Deus te voa ofreir Quando Deus te voa ofreir Então quando Deus te voa ofreir Mas ele é um grande empi Então ele não tem a piété Porque você não respeita isso Então você não respeita isso Na Bíblia Tem também pessoas que eram os irmãos Mas como eles são Não tem apenas a esperança de a piété Mas ele não tem a esperança de a piété Mas eles são quem fazer a força Mas ele não tem a esperança de eles Mas ele não tem a esperança de a piété O que? C'est a crainte de Deus. Tu peux paraître un frere, une sœur? Mais tu fais des choses que ne plaisent pas à Dieu. Tu ne respectes pas que Dieu c'est malapparence, c'est la pire.